Gente, estou aqui na Etiópia, em Lalibela, no dia 27 de novembro de 2007, na igreja mais famosa da Lalibela, que se trata de... foi construída no século XII e XIII, depois de Cristo, foi construída pelo King Lalibela. O nome dessa igreja em Amarico é Beth Giorgis, em homenagem a São Jorge. Isso tudo é uma igreja, ela foi escavada nessa pedra. Lalibela é conhecida como Segunda Jerusalém do Mundo, e é realmente muito impressiva e muito bonita. Eu estou aqui aproveitando o guia dos franceses, porque eu sou muito cara de pau, e não tenho jeito para pagar o guia. Mas, enfim, eu estou lendo que meu loan é de planet, então não preciso de guia nenhum, é verdade. A gente ainda vai entrar ali dentro, a gente está só vendo do lado de fora, mas é realmente algo fora do comum, porque eles escavaram todas as igrejas em pedras, em montanhas. É assim, fora do normal. E... Beside, beside, vê... E você pode ver também a cultura, as pessoas aqui na Etiópia, enquanto você caminha pelas igrejas. Enfim, é muito, muito lindo. 27 de novembro de 2007, Lalibela. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!